Tudo bem? Sou o pastor João Barbosa e mais uma vez na nossa aula, dessa vez para mostrar a você verdades que vão ser derrubadas. Aquilo que você acredita piamente, eu vou colocar por terra agora. Talvez há anos, família toda crê nisso. Primeiro, o amor não é suficiente. Você pode amar o tanto que for, que não é suficiente para você viver com quem você ama, não é suficiente para você fazer o que você ama. Segundo, querer não é poder. Terceiro, desejar não é suficiente. Quarto, acreditar que é a verdade não é suficiente. Quinto, e guarde isso no coração porque vai te ajudar demais. Todo mundo acredita, não importa. Muitos valores que temos é só pensamento, é só fantasia. Conhece algum casal que se amam, mas estão à beira do divórcio porque não se entendem. Conhece muitas pessoas que querem muito, mas acabam nunca fazendo. Já viu algumas pessoas que desejam, dizem eu quero, eu preciso, eu vou conseguir e não fazem. Na grande verdade, essa aula vai mudar o seu conceito sobre o valor que você tem aí, só aqui. São ilusões, ilusões óticas, ilusões auditivas, ilusões que te fizeram crer que bastava você amar e tudo daria certo. Quantos casamentos estragados, porque não quiseram pensar na família, não quiseram pensar na estrutura econômica, na condição moral, na condição espiritual da pessoa amada. E aí vem o casamento, passou a lua de mel, o que acontece? Se arrebentam. Mas se amam, dão a vida um pelo outro. Tem gente que chega a se suicidar de amor. Ai meu filho, você crepiamente que ser dizimista é bom, você crepiamente que tem caça de demônio que só sai com jejum e oração, mas você é dizimista, você jejua. Agora, para arrebentar aqui, porque é uma aula rápida, que vai mudar a sua vida, eu quero que você mande para alguém essa aula, porque isso vai ajudar muitas pessoas. Você acredita no poder da oração? Você já viu falar que orar resolve, que orar traz respostas? Você já ouviu dizer que quanto menos oração, menos poder e mais oração, mais poder? Já ouviu, Evelyn? Muita gente. E talvez todos que estão à sua volta amam oração, gostam da oração, querem orar, mas na verdade não oram. Então, a aula de hoje se trata de um assunto que eu recebi de uma das irmãs me perguntando uma pergunta que ficou muito marcada para mim. Sabe o que ela me disse? Pastor, eu não tenho forças para orar. Eu quero orar e não sinto forças para orar. E sabe o que eu respondi para ela? Você não precisa de forças para orar. É, adulto faz o que tem que fazer. Se você é dona de casa, tem dois filhos, seu marido trabalha fora e vem trabalhar em casa, quem limpa a casa e quem faz almoço é você, você vai fazer o almoço só quando você tem força? Força que eu digo de ânimo? Força que eu digo é desejo, vontade? Ou às vezes com dor de cabeça, com cólicas menstruais, a senhora está ali na cozinha clamando sangue, tomando remédio e fazendo? Sabe qual é o problema? É que a gente não se toca que o que tem que ser feito no mundo espiritual é como no mundo natural. Eu tenho que orar com dor de cabeça, com visita e tudo mais. Hoje, por exemplo, eu recebi meu cunhado. Quantos anos faz que eu não vejo o Bi pessoalmente? Um ano? Dois? Três? Quatro? Não sei. Um cara que eu amo demais. Minha sogra, que ficou viúva agora na pandemia, meu sogro infelizmente perdeu a vida com a Covid, não é diretamente pela Covid, mas a Covid levou ele ao hospital e perdeu a vida ali. Minha sogra veio me visitar pela primeira vez viúva. Estamos almoçando, estamos na mesa e eu tenho a aula. E aí? O que eu vou fazer? Eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer? Pedir licença para o cunhado, dê um beijo na sogra, ela me deu um presente e estou aqui. Com vocês, tá certo? Ah, pastor, mas é cinco da tarde, não importa o horário. Eu estou aqui fazendo o que tem que ser feito. Nós temos que começar a ter seriedade, ter disponibilidade de fazer o que tem que ser feito. Marca o horário da sua oração. Marca o horário de você ler a Bíblia. Vou segurar aqui que eu vim com muito gás, né? De verdade, pega papel e caneta. Se você não me acompanha aqui, me acompanhando como seguidor, aperte aí para seguir, que fala? Se inscrever. Para se inscrever no canal e tem um joinha. Se você clicar nesse joinha, um like que vai mostrar para o algoritmo que você gostou e mais pessoas vão ver esse conteúdo. Então, eu quero te pedir para você me acompanhar aqui e explique lá na sua igreja que tem aula toda terça-feira, às 17 horas, ao vivo, aqui no meu canal. Vai ficar essa aula salva por alguns dias. Depois ela vai para a comunidade dos alunos. Mas você pode compartilhar essa aula com quem você quiser. É um conteúdo de aula que muita gente paga para ter e você tem aqui gratuito. Mas é importante papel e caneta na mão para que você possa acompanhar essas aulas. Outra coisa que eu acredito que é muito importante, se você está assistindo ao vivo, legal. Se você está assistindo ao gravado, para o vídeo, vai buscar um papel e uma caneta para você anotar o que eu estou falando. Não basta ouvir. Você vai ter aqui comigo hoje audição, você vai ouvir. Você vai ter visual, porque você vai estar vendo. E você vai escrever. Com essas três formas, muito mais vai ficar no seu coração do que você imagina. Segundo, se você repetir o que você escreveu, o que você ouviu, o que você viu duas, três vezes, você vai aprender. Do contrário, vai ser legal, você vai concordar e não vai resolver. E olha que eu estou derrubando aqui tradições, eu estou derrubando aqui verdades de décadas. Olha quando eu falo aqui, chega a me assustar, o amor não é suficiente. Parece que eu estou indo contra as Sagradas Escrituras, mas como eu coloquei, você entendeu. Então, o que eu vou te fazer aqui, para não só te chocar, eu te mostrei o problema. Agora eu vou te mostrar a solução, nessa aula. Como eu posso orar, pastor? Primeiro, escreve aí. Primeiro, marcando horário e quantidade. Horário e quantidade. Como assim, pastor? Eu vou orar 10 minutos por dia. Tá bom, se você não tem o hábito de dobrar o joelho em casa, 10 minutos é suficiente. Eu tenho um método para você orar uma hora, mas aí você vai ter que participar com mais tranquilidade, eu não tenho tempo de falar tudo aqui. Mas 10 minutos de oração. Evelyn, você orou 10 minutos hoje? De joelhos? A Evelyn ainda não orou 10 minutos de joelhos, percebe? Então, orar 10 minutos de joelhos, para quem não ora diariamente, já é uma mudança. Porque o grande segredo é você começar o primeiro passo. É os primeiros 100 metros da caminhada. É o primeiro momento seu que vai mudar alguma coisa dentro de você. Se você só quer orar uma hora, duas, no culto, na igreja, você não vai conseguir. Em casa. Então, vamos lá. Preciso de constância, ser diário e preciso que você tenha horário. Qual é o horário que eu vou orar? Tocou o despertador, deixa quem tiver que deixar e eu vou ficar 10 minutos com Deus. Tá certo? Bom, primeira solução, qual é? Lembra, Evelyn? Primeira solução é ter constância e horário. Eu tenho que ter todo dia, eu oro 6 da manhã, 10 da noite, não importa o horário. Constância e horário. Segunda solução que eu vou te dar para você ter uma vida de oração. Cobrança. Alguém que você vai mandar um plinth dos seus 10 minutos, de 15 minutos, de meia hora, e vai mandar para ele, e de preferência que ele mande para você. Exemplo. Você vai orar comigo, o pastor João Barbosa. Legal, hein? Então, pastor João, me passa o seu WhatsApp. Ok, eu te passo. Aí, na segunda-feira, você me manda, pastor, conseguiu meus 10 minutos. Eu vejo o plinth, mando para você, glória a Deus, Deus te abençoe, querida. Aí, na terça-feira, você diz, não consegui, porque você tem que me mandar. E aí eu vou mandar, mas 10 minutos você não conseguiu? É, infelizmente, hoje é minha sogra, o tio, o papagaio, o periquito, diz a Evelyn, mas você vai encontrar uma desculpa. E aí, na quarta-feira, você me manda o plinth de novo e diz, pastor, não consegui de novo. Não é mais pesado? Se você fizer isso com o seu pastor, com a dirigente do circo de oração, com quem você quiser, mas alguém que você creia que tem força para te cobrar. E se essa pessoa estiver orando com você, vai acontecer também o mesmo com ela. Porque você vai mandar os seus 10 minutos, ou meia hora, ou uma hora de oração, e ela vai dizer, não consegui orar. Não consegui orar. Não fica mais fácil quando tem cobrança? Este é um grande segredo para você. Só isso aqui já valeu a aula. Você entender que tudo que você vai fazer com cobrança, você tem mais força para fazer. Por exemplo, uma colocação muito simples. Data do casamento. Você marcou para casar, a sua filha vai casar, dia 15 de outubro de 2025. Quando chega a data, o que você faz? Você desmarca? Ah, mas está chovendo. Quantos casamentos você viu debaixo de chuva? Já viu, Evelyn? No frio. Por quê? Está marcado. Cobrança. Não dá para largar. Não dá para abandonar. Então, você precisa entender. O segundo passo para você ter uma vida de oração é cobrança. Quem vai te cobrar? Terceiro. E isso aqui muda vidas. Você tem que ter palavras. Escreva aí. Palavras. Só isso. Palavras. Porque muitas vezes eu estou orando e faltam palavras. Eu começo de Senhor, abençoa o meu pai, abençoa a minha mãe e não consigo continuar. E hoje eu vou te ensinar a você ter palavras na oração. E para terminar, eu vou te ensinar logo depois que é para mim o mais coerente de tudo isso. É você fazer com vontade ou sem vontade. Escreve aí. Fazer com vontade ou sem vontade. Isso aí é o quê, Evelyn? É muito importante para mim. A Evelyn está me falando aqui que se você escrever um comentário, o que você está achando disso aqui, vai nos ajudar. Então, me ajude. Escreva um comentário. Eu preciso que você participe comigo. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Concordo? Não. Mesmo que você colocar amém, já me ajuda. Dá para você pegar o dedinho aí? Vamos lá. Aí. Escreve aí. Não importa se está gravado. Escreve. Benção. Gostei. É verdade. Não é. Não importa. Você vai me ajudar com o seu comentário. Ok? Então, vamos lá. Diante das quatro colocações que eu te coloquei, a primeira e a segunda é muito fácil, A terceira, que você vai aprender muito rápido, eu quero que você, toda vez que usar a palavra abençoa, você vai usar a palavra abençoa com adjetivos. Por exemplo, Senhor, abençoa a minha sogra. Ok? O que eu quero que Deus faça para a sogra? Quando eu falo abençoa, abençoa o meu filho Jean. Eu tenho alguns filhos. Meu Jean é o mais velho. Abençoa o meu filho Jean. Você percebe que fica muito para Deus fazer? Olha a diferença. Senhor, abençoa a minha sogra com saúde, com forças físicas, dando sabedoria a ela nas decisões. Percebeu que quando eu coloco o que eu quero nesse abençoa, fica melhor? Se eu vou dizer para o Jean, Senhor, abençoa o Jean para que ele possa conseguir terminar a sua pós-graduação. Ele precisa de sabedoria. Entendeu que eu participo e as palavras aumentam? Eu por muito tempo ensinei que você tem que tirar a palavra abençoa. E eu percebi que eu não consigo tirar. É igual fazer gago parar de gaguejar só com uma aula. Ele diz... Tá bom. E falar para a pessoa parar de falar abençoa, não consigo. Então, você pode usar a palavra abençoa, mas escreve aí, abençoa com adjetivos. Então, abençoa o meu pastor, João Barbosa da Silva, teu servo. Usa ele quando ele estiver pregando. Percebeu? Eu vou abençoa e o adjetivo. Porque, se não, o abençoa, quando você está cansado, você usa no atacado. Senhor, abençoa todos os pastores da face da terra. Abençoa toda a minha família. E acabou a oração. Mas imagine eu que tenho hoje diretamente ligado comigo a Sônia e são sete irmãos. Então, são oito. Todos são casados. Então, são quatorze. Todos têm filhos. Dá vinte. Eu tenho mais cinco filhos. Três são casados. Olha quantas pessoas eu tenho na família. Se eu, em vez de falar, Senhor, abençoa a minha família ou abençoa os meus cunhados. Se eu começar, Senhor, Tu conheces o pastor Elezer, teu servo, meu cunhado, que está à frente daquela grande igreja. Olha como muda. Quando eu colocar o abençoa com o nome da pessoa e o que eu quero para ele. Quando eu for orar por ele, eu já lembrei aqui da esposa. Lembrei do casal de filhos, dos dois menininhos que ele tem, que é gêmeos. Percebe que fica muito mais demorado o meu tempo de joelho do que simplesmente abençoa? Então, você, a partir de hoje, vai escrever aí. Para conseguir ter mais palavras, eu vou usar a palavra abençoa com adjetivos sempre. Está escrito isso aí? E agora você vai abrir a mão. Quantos minutos eu estou aí, Evelyn? Treze. Tá, eu estou terminando. Cinco, abre a mão assim. Se você tiver um caderno, me dá um papel para mim, Evelyn. Pode ser esse mesmo, rabiscado. Qualquer papel. Aqui, olha. Um papel. Você vai pôr a mão em cima e vai riscar assim a mão. Consegue fazer isso? Aquele risco na mão, assim? Para quando você tirar, ficar a mão igual o bebezinho? Por que eu estou fazendo isso? Porque aula é isso. Eu estou aqui com o meu café. Cafézinho? Estou num copo até chique hoje. Tanto assim, né? Sem açúcar. Mas vamos lá. Então, você vai... Mas é para você fazer. Você está aqui em uma aula, você não está num culto. Pega essa mãozona feia sua, coloca em cima de uma folha e, olha, caneta. Ok? Tira, vai ficar lá o seu cinco dedão. Nesse cinco dedão, você vai escrever o que eu vou te ensinar. Toda vez que você for orar, você vai fazer assim com a mão e vai abrindo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou, ao contrário, você está com a mão aberta e vai fechando. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu te ensinei. Primeiro, para você ter palavras, você vai sempre usar a palavra abençoa com adjetivo. Segundo, mão. Tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Isso é didático. Quando você colocar a mão no papel, fizer o que eu estou te orientando e escrever os cinco passos da oração. Escreve aí, cinco passos da oração. Cinco. Primeiro, quando você começar a orar, primeiro, você vai pedir perdão. Então, vamos lá. Perdão. Segundo, adoração. Terceiro, gratidão. Quarto, intercessão. Quinto, pessoal. Então, você escreve no dedão aqui. Perdão. Depois de perdão é o quê? Já esqueceu? Vamos lá. Perdão. Adoração. Gratidão. Intercessão. Pessoal. Ok? Então, vamos lá. Eu estou com a mão fechada e eu começo. Senhor, me perdoa. Porque ontem eu não consegui orar os dez minutos que eu tinha combinado. Senhor, me perdoa porque eu falei isso para minha filha, para o meu filho, por aquele pensamento, por aquilo que eu vi. Percebe que isso vai limpar a tua alma. Porque quando o sangue de Jesus te purifica, quando a graça de Deus vem sobre ti, quando o diabo não tem que te acusar, é melhor ficar de joelhos. É melhor para ficar de joelhos. Então, eu sempre começo orando pedindo perdão. Senhor, perdão porque eu tinha que ler a Bíblia e não li. Não é possível que você não tenha o que pedir perdão. Você sempre tem uma coisinha, não tem? Principalmente pela negligência. Fez isso, então você começou a orar. Primeiro, você vai lembrar de abençoar com adjetivo. Segunda mão. Então, primeiro, Senhor, perdão. Depois, uma coisa que ninguém está fazendo, irmãos. Adoração sem ser louvor. Aquilo, Senhor, eu te amo sobre todas as coisas. Tu és o Deus da minha vida. Senhor, eu sei que Tu tens guardado a minha alma. Senhor, eu quero te adorar pelo Teu cuidado com os meus filhos. Eu te adoro pelo Teu Espírito Santo. Percebe tanta coisa que eu posso usar aqui para adorar ao Senhor? E quando eu peço perdão e começo a adorar, possivelmente, eu vou sentir Deus na minha vida. Uau! Uau! Aleluia! Quem concorda comigo, por favor, eu quero que você escreva simplesmente amém. Simplesmente amém. Escreve aí, amém. Põe esse famoso dedo seu e para mim não falar de infeliz. Escreve para mim, amém. Ou glória a Deus, se você tem mais facilidade de escrever, eu preciso da sua participação na aula. Glória a Jesus. Eu ia tomar o café, não consegui. Comecei a chorar aqui. Glória a Deus. Perdão. Pedi perdão, levanto o dedo e começo a adorar. Hora que eu abri o dedo de novo, como eu treinei no papel, qual é o terceiro? Lembra, Evelyn? Gratidão. Gratidão. Por quê? Eu já pedi perdão, eu já adorei e agora eu começo a agradecer. E é muito fácil eu confundir adoração com gratidão. Porque às vezes eu vou adorar a Deus e começo a dizer, Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor me deu, eu te agradeço por isso, eu te agradeço por aquilo. Mas separe a adoração, que é exaltar o seu Deus e a gratidão é agradecer de verdade. Pelo seu marido, pelo fôlego de vida, pela sua esposa, pelo seu filho, não importa. Passe um tempo agradecendo. Quarto. Intercessão. Só depois de você pedir perdão, adorar a Deus, agradecer a Deus, você começa a interceder. Mas não por você. Lembra que o pessoal é o último? Aí quando eu abro a mão aqui no quarto, eu começo, Senhor, abençoa fulano, dando a ele saúde. Abençoa ciclando, abrindo a porta de emprego. Senhor, eu quero pedir agora. E aí você vai começar a interceder por quem precisa. E aí quando você abrir a mão, por último, que é aqui, pessoal, aí você vai falar com Deus sobre os seus problemas. Sobre o que você precisa. Esse gesto na mão. Se você aprender a começar a orar, primeiro, sempre usando a benção com adjetivo. Segundo, você começar com isso aqui, a mão fechada ou aberta, mas abrindo uma por uma, para te organizar a mente. Eu, que oro bastante, comparado à maioria, eu ainda uso. Porque tem dia que o céu está de bronze. Tem dia que orar não é legal. E isso é muito importante, você entender que a oração não é um mar de rosa. Hum, gostoso, aleluia, glória a Deus. Não é verdade. Tem dia que orar, irmão, é só dor, só angústia. Você está sozinho na sala, mas você vai ter um método que eu estou te ensinando. E esse método é o que eu uso. Esse método eu adquiri depois de 40 anos de fé. O que você está recebendo aqui, se alguém tivesse me entregado isso lá atrás, eu estaria muito mais longe. Eu não quero que você passe pelas falhas que eu passei para aprender. Por isso você vai estar aqui como aluno. Agora, minha pergunta é, está gostando da aula? O que você acha? Está gostando, Evelyn? Gostou? Foi didático? Tranquilo? Muito esclarecedora. Eu acho também que esclareceu muita coisa e vai ajudar muita gente. Café? Bom, quero terminar, mas eu preciso que você comente. Você está gostando ou não? Porque se você não escrever nada, eu fico olhando para lá e para cá e falo, meu Deus, me ajuda. Participa comigo, aula gratuita. Essa aula que muitas vezes eu dou em mentoria, nos nossos cursos fechados, está aqui aberto para você. E se você já é aluno, mais ainda, comente aí. Fala, pastor, mais uma vez aprendi, renovou a minha fé, não sei, comente alguma coisa. E principalmente, compartilha com um amigo. Quanta gente que ama tanto e não consegue entender por que não dá certo o casamento. Quanta gente tem tanta vontade e não consegue fazer. Tanta gente que acredita e não consegue ver. Bom, eu estou te ensinando princípios que vai mudar a sua estrutura e de quem está perto de você. Você consegue compartilhar com 10 pessoas? 10, consegue? Pegar aí e mandar para os seus contatos 20 pessoas? Por favor, enquanto a aula estiver no ar. Quero agradecer demais a sua participação. Toda terça-feira tem aula ao vivo aqui no meu canal. Essas aulas são transformadoras. Eu tenho testemunhos no Brasil inteiro de pessoas que estão sendo impactadas. Mas é importante você ter papel e caneta e anotar. Se você acabou de assistir ao vivo, vai ficar salvo aqui para você assistir de novo. Mais rápido, mais devagar, ir parando, escrevendo. Porque tem conteúdo aqui para mudar a sua vida. Deus abençoe muito a sua casa, a sua família. Não esqueça de orar por nós. Se você não me segue, comece a seguir. É só apertar aí em cima para você poder também fazer parte do meu canal. E sempre que você der um like, vai nos ajudar a ir mais longe. Legal? No Instagram, no Facebook, sempre o mesmo endereço. João Barbosa, pastor. Abraço!